Sempre transmissões especiais da Série B1, da Série B2, da Série C Tem bola rolando! Começa! Paduano e bom sucesso aqui na tela da TV Alerj Você vem com a gente, você é o nosso convidado pra essa partida Já consegue tomar a bola a equipe do Paduano Tentando partir pro ataque pela primeira vez em velocidade Pede aqui por dentro o Kevin Ele dá um toque de primeira por dentro O Willian acabou sendo desarmado Briga pela bola ali, bom sucesso vai tocando lá atrás com o goleiro Luciano Vai tentar dar uma apertadinha por ali, o Luciano já manda essa bola pra frente Tem um domínio ali no meio do caminho, esse daí é o camisa número 14, Renan Rocha Deixando de lado, tem o PV aberto aqui pela esquerda Acaba errando o passe, a bola voltando de graça pra equipe do Bom Sucesso Voltando para João Marcelo Tentativa do passe errado, o PV só acompanha, a bola vai deixando o campo pela linha lateral É arremesso manual, aparece a equipe do Bom Sucesso Paduano, a gente lembra, tem toda uma estrutura também É um trabalho todo especial com a estrutura do exército Treina na Urca Impede Santo Antônio de Padua, mas treina na Urca Com toda a estrutura do exército Joga, manda os seus jogos aqui na capital do Rio de Janeiro É toda uma estrutura especial assim também E todo um trabalho especial que vem sendo feito, né Sorato? Que explica também esse sucesso da equipe, como que a equipe vem se sobressaindo Tanto na Série C, como também na Série B2 Não, com certeza, Caís Vai lá, Caís, vai lá Vem tentando chegar, tentativa do passe pra dentro da área Chega afastando o Gabriel Arruda Pode completar Mas toda a estrutura que existe pra dar condições pros atletas hoje faz muita diferença Então, Paduano já tem uma equipe forte, tem uma estrutura por trás pra manter esses atletas em alto nível Lateral cobrado pra dentro da área Tentou uma raspadinha por ali o William A bola acabou sendo cortada Agora é escanteio Já teve aquele meio escanteiozinho, né? Jogado na área Agora, de fato, escanteio pra equipe do Paduano Vocês ligados na Série B2 Bom sucesso e Paduano Paduano e bom sucesso direto do estádio de Moça Bonita Um detalhe aí, o Alexandre Rodrigues, o técnico do Bom Sucesso Falou na entrevista É vencer ou vencer? Toda a movimentação dentro da área Aquele empurra, empurra O árbitro de olho Vem bola na área Cobrança do PV vem fechadinha Tem um desvio na primeira Trave, a bola vai pra fora Desviada pelo jogador do Bom Sucesso É novo escanteio para o Paduano Cobrança muito boa do PV Olha só, fechadinha Sobe no alto pra cortar o Luanrique Manda essa bola pra linha de fundo É novo escanteio para o Paduano Do centroavante, né? Lá atrás ajudando e afastando o perigo Olha aí o PV Vem cruzamento pra dentro da área Bola afastada Sobrou ainda Leandro bateu de fora pra fora Pela linha de fundo Em tiro de meta Vocês curtiram as emoções de Paduano E Bom Sucesso São os primeiros movimentos aqui Em Moça Bonita Você pode mandar a sua mensagem Participando com a gente Pelo Youtube Participando da nossa transmissão Três minutinhos desse primeiro tempo Tiro de meta Sendo cobrado aí pelo Luciano O goleiro da equipe Do Bom Sucesso Tentando chegar com o perigo Tentativa do domínio ali Do William Amendoim Ela foi afastada São os primeiros golpes do jogo Falta que favorece a equipe Do Paduano Paduano que já chegou muito bem Olha só Você vê no detalhe ali A falta marcada Falta cometida Em cima Do camisa número 7 O Jobinho Sendo derrubada É a falta marcada Pra equipe do Paduano Que vai sair jogando Você já viu Olha só Com Sucesso Tentando apertar ali Essa saída de bola Topa a bola o Lucas Deixa de lado o Murilo Jobinho Marcado ali pelo Inácio Conseguiu encontrar bem Por ali o Felipe Estou sendo desarmado Na hora H Vai brigar ali No Murilo Tem pressão do Renan Rocha Chega de novo o Murilo Pra tentar fazer o desarme Recomeçando ali A equipe do Paduano Do Bom Sucesso Perdão Com o goleiro Luciano Passe apertado ali Passe perigoso Tem que ter frieza Pra dar um passe desses Luciano que é goleiro De 29 anos Aí da equipe Foi um bom sucesso Já jogou esse ano Também na Portuguesa E no Duque de Caxias Tá emprestado Inclusive ali Pela Portuguesa Disputando a série A2 E agora também A série B2 Passando o João Marcelo Acaba sendo desarmado Próxima entrada da área Pode ser uma boa chance Pro Paduano no contra-ataque Recebendo o PV Já olha lá pra dentro Tem o William Carioca Entrando por ali Preferiu atravessar Pro Jobinho Tem opção também Do Jonathan dentro da área Passou Legal Jobinho Bate pro gol Bate pra fora Tiro de meta apenas Tinha opções dentro da área Preferiu conduzir Preferiu tentar resolver ele mesmo E foi uma boa chance Pra equipe do Paduano Olha só Clareou Tinha o espaço Tinha o Kevin Tinha o William Carioca Tinha o Jonathan O Jobinho preferiu resolver ele mesmo E mandou pela linha de fundo Foi a melhor opção É, ele Pra trás ali No último Tapa que ele dá na bola Que ficou um pouco sem ângulo Pra esse chute Teria que fazer pra trás Que tinham Três jogadores entrando Na área ali Pra poder completar a jogada Bola cumprida Tentativa de domínio Do Luan Henrique Dois gols na partida Contra o Campos Na goleada por 4x1 Tem quatro gols na competição Esse daí é o PV Cara a marcação Deixa um pouquinho mais atrás Recomeça com o Murilo Murilo na nossa escalação Ele tinha aparecido Com a camisa número 25 Na verdade jogando Com a camisa de número 5 Hoje no lugar do Leandro Carvalho Experiente Leandro Carvalho É um daqueles jogadores Que a gente vinha falando Né Sorato Que tava sempre jogando Aí nas partidas do Paduano Hoje é uma opção no banco Ele tem o Anderson Domingues Também Vários jogadores Que vinham sendo titular Aí hoje Nesse time um pouco mais misto Aí do Mauro Maia É verdade São dois jogadores O Anderson E o Leandro Que realmente Era uma sustentação Do meio campo do time Hoje tem a opção De estar aí no banco Então Pro segundo tempo Com a necessidade Eles vão entrar E vão manter o nível Alto ainda É o Mauro Maia Tentando mudar o time Depois de dois Empates consecutivos Bola recuada Bola dominada ali Pelo Lucão Tentou esticada Vai brigar o Jonathan Leva melhor ali O jogador do bom sucesso Leva melhor Diogo Pessanha Mesmo assim Ela já fica com o Murilo Vai tentar emendar O contra-ataque Esse daí é o Jobinho Tem o William Carioca Entrando pelo meio Tem o Jonathan Aberto na segunda trave Foi pro mano a mano Levou pro fundo Vai ter que cruzar Batei direto pro gol Acertou a rede Pelo lado de fora Já tava ali Praticamente na linha de fundo Não sei se ele tentou cruzar E não conseguiu Tava desequilibrado Ou se ele tentou a finalização Olha só Passa pela marcação Aí tinham dois jogadores Entrando de novo E de novo o Jobinho Acabou finalizando o Sorato É verdade Mas nesta vez Eu acho que ele tentou Bater essa bola pra trás Ela fugiu muito O pé de apoio Ficou muito distante No limite ali Não conseguiu executar Da maneira que ele tinha pensado Se tem alguém que sabe De atacante É o cara que tá aqui do meu lado O cara brincava de fazer gol Tá louco O cara sabe Se é isso mesmo então Perdeu o pé de apoio O cara sabe Experientíssimo Agnaldo Sorato Transmissão Nosso comentarista Aqui na TV Alerj Esse daí é Gabriel Arruda Acaba sendo derrubado Gabriel Falta marcada Falta que favorece a equipe Do bom sucesso Vocês curtindo demais A nossa transmissão Mandando a sua mensagem Participando com a gente Youtube.com Barra Alerj TV Daqui a pouco vou ler As primeiras mensagens Da galera que tá ligada Com a gente no Youtube Pode mandar a sua mensagem Manda o seu palpite O que você acha que vai acontecer Nesse jogo Pode mandar o seu palpite Pra gente O que você acha que vai acontecer Em Padoano E bom sucesso Bola recuperada Pela equipe Do Padoano Esse daí é o Kevin O jogador que se destacou No Império Serrano Foi pro chão O William Falta marcada Pode ser uma boa falta Pra equipe Do Padoano Boa falta pro Trovão Azul Campeão da Série C Grande campanha Do Padoano Na Série C Você viu ali A falta marcada Tá o Kevin Que é bom cobrador de falta Tem gols de falta Já na temporada E também o PV PV que é o homem Da bola parada também São os dois melhores Jogadores na bola parada Nessa equipe do Padoano Ficando ali Três homens na barreira Você vê na preocupação Do Luciano Vamos ver quem é Que vai pra cobrança Vai autorizar O Alan Trindade da Silva Vai ver bola levantada Vai direto O Kevin bate direto Teve desvio no meio do caminho Fica todo mundo olhando pro alto Tentativa da cabeçada Ela vai indo na direção do gol Tá atento o Luciano Segura a bola por ali O goleirão da equipe Do Bom Sucesso Depois tivemos ali O jogador sendo atingido O jogo parado O Juizão foi ver se tá tudo bem ali E a posse de bola É pra equipe O Bom Sucesso Até que ele pegou uma falta Por ali né Você vê que não houve impedimento Pegou uma falta Olha só nessa disputa Pelo alto Falta cometida Pelo zagueiro Da equipe do Padoano Renan Rocha Realmente houve uma carga Nas costas ali Do defensor né Falta bem marcada São os primeiros movimentos De Padoano E Bom Sucesso Dez minutinhos de jogo Espalha pra todo mundo Manda pra geral Vem com a gente aqui Na TV Alerj Passando o Renan Rocha Que tava naquela falta Renan Rocha Que é ex-jogador Do Bom Sucesso né Teve algumas temporadas Já no Bom Sucesso Ficou alternando Entre o Bom Sucesso O Bangu Passou também Pelo Aldagio Mas é uma Possibilidade de lei do ex De vez em quando Gostam também ali Ainda não tem gol Na temporada né O parceiro dele Normalmente o Ian Purim É o maior artilheiro Ali dos zagueiros artilheiros Mas hoje é uma possibilidade Da lei do ex Aí pro Renan Rocha né Sorato É verdade Essa lei aí Dizem que é a única lei Que funciona Não falha Ultimamente não tá falhando Vamos aguardar hoje Troca passes de equipe Do Padoano Tenta fazer uma pressão por ali O Luan E 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 o Luan Falta marcada Mais uma chance Na bola parada Pra equipe do Padoano Olha só Tô falando Vai três aí Vai Amendoim Derrubado por ali E a falta marcada Vai tá jogando por meio Jogando por meio Pra caralho Tava lá no Helio Padoano Bom sucesso Mais uma vez ali Posicionando a bola O Kevin O TV E a preocupação Do goleiro Você vai olhar agora a pouco A preocupação do Luciano Olha olha Três homens na barreira Da equipe do Bom Sucesso Vem bola levantada na área Ou mais uma cobrança direta Não Kevin tentou direta A última Vamos ver se dessa vez Ele tenta direto de novo Ou se manda na área Vendo ali toda a preocupação Do goleiro Autorizado dessa vez Vai o PV com a perna canhota Ele bate direto pro gol No travessão Uma paulada no travessão Tem cruzamento ainda do Murilo Consegue afastar a equipe Do bom sucesso Vai se estirar ainda o Murilo Domina Tenta fazer o giro Recomeçando tudo Aqui atrás Com o camisa número 13 O Vitor Que paulada no travessão Ali na cobrança do PV Bateu bem demais o PV E agora tem o jogador Do Padoano caído E com isso O árbitro vai parar o jogo E pegar uma falta por ali Vamos rever Olha só Perna canhota na bola Parecia que a bola ia sobre o gol De repente acertou uma paulada No travessão Olha só Está balançando até agora Sorado É verdade Falta De longa distância A bola Subiu bastante Deu aquela Última caída Ali no travessão Quase que encobre o goleiro O Padoano Além de tudo Além de ser uma equipe Muito bem estruturada Jogadores de qualidade É uma equipe Muito bem Entrosada É uma equipe Que tem uma bola parada Também muito forte Tanto as frontais Como a gente acabou de ver Como as laterais E os escanteios Então é uma equipe Que tem muitas alternativas Ofensivas De construção De jogada E quase abriu o placar Agora Numa bola parada Numa grande Cobrança Do grupo Vamos A gente viu o lance anterior Não é muito Que a bola está dominada lá Pelo goleirão E aí o Vitor Estando se recuperar A bola chutada Para fora Pela linha lateral O Vitor vai voltando Para o gramado É arremesso Manoel Para merece a equipe Do bom sucesso O João Marcelo Bola dominada E o Cartão Amarelo Olha só Cartão Amarelo Para o William Carioca E olha só Fica sentindo ali O jogador do bom sucesso Puxando o meião Cartão Amarelo O corpo desce a entrada Aí olha só Foi no segundo momento Vamos ver Desse momento Ele chega na dividida Acaba atingindo O jogador do bom sucesso Por isso temos O primeiro Cartão Amarelo Do jogo Sorato É uma chegada dura Fima Excesso de vontade Um pouquinho de força Excessiva Cartão bem aplicado Vai chegando na bola O PV Teve a melhor chance Do jogo Na contrância de falta Bateu bem demais Aquela falta Tentativa do tiro Comprido A bola vai ficando ainda Com a equipe do Paduano Na frente O passe de primeira Do William é bom Vai chegando no Jonathan Posição legal Tenta na dividida Tenta ganhar E aí a arbitragem Pegou um toque no braço Acho que é isso Chegou ali naquela dividida Chegou ali naquela dividida E com isso o jogo parado Fica um pouco sem entender Por ali o Jonathan Mas a falta Está marcada Calma 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 As duas equipe Tentam fazer uma marcação Tentam fazer uma marcação Para o PV Atrás Gira o Kevin Tentou a lançamento Os espaços Do ataque do Paduano Mas em compensação Ficam Só dois jogadores À frente dessa linha De cinco Para defender Estão fazendo cinco Dois três Praticamente Existe muito espaço Entre as linhas Entre a linha defensiva E a linha de meio É onde o Paduano Tem levado vantagem E por isso Pressiona mais O bom sucesso Vem de novo o PV Dessa vez Levantou na área Consigo fazer o corte Equipe do bom sucesso Kevin que veio Da equipe do Império Serrano Ele fez cinco gols Ao longo da Série C No Império Serrano Já tem três Nessa campanha do Paduano Na Série B2 Foram três gols Ali em sequência Contra o Tigres Inclusive Um no jogo Que a gente transmitiu Aqui na TV Alegre Contra o Búzios E contra o Seres São dois jogos Sem marcar Mas é um jogador Muito perigoso Bola levantada na área Vai sobrar Tentou a finalização Felipe Sobrou para o Jobinho São dois na marcação Deixa um pouco mais atrás Cruzamento do Vitinho Tentou Chute o Jonathan Mandou sobre o gol Pela linha de fundo Em tiro de meta Mas é pressão Do Paduano É o tempo todo Acho que Nas rebatidas Da defesa Do bom sucesso A equipe do Paduano Sempre muito bem posicionada Pega todos esses rebotes Como foi agora Conseguiu um cruzeiro Cruzamento E quase Quase saiu o gol Pegou um voleio Faltou um pouquinho Um pouquinho mais de capricho A bola subiu Mas é outro lance perigoso O Kevin Que tem no momento Que a gente tem essa enfiada perigosa Para o Wellington Junior Saiu Bem o Lucão Mandou essa bola para longe A bola vai ficar A bola vai ficar andando com a equipe do bom sucesso É falando Eu falei que o Kevin tem três gols Ele é o artilheiro da equipe do Paduano Na competição Junto contra os dois jogadores O Yuri O Anderson Domingos Hoje ele é o único em campo Começando como titular Tentativa do passe mais à frente Sobinho tentou a tabela por dentro Chegou desarmando bem por ali E o Lucas Rafael Já deixou de lado Tem cruzamento do Farney Tentou encontrar por ali O Willian Amendoim A bola cortada pela defesa do Paduano É escanteio para um bom sucesso O Celso tentando mostrar que não está morto A final de contas Precisa vencer esse jogo É verdade, Caio Acho que essa pressão ofensiva Na saída de bola do Paduano Funcionou agora E o PV estava atento Senão Muita chance De abrir o placar Nesse cruzamento Se antecipou E ali o Willian Amendoim Para cabecear essa bola Para fora o PV Tem escanteio para a equipe do bom sucesso A bola vem fechadinha Lucão está atento Segura a bola Segura a bola O goleiro do Paduano Já tentando acionar o Jobinho Lá no campo de ataque Vai ficando com ela o Jonathan Esticando para o Kevin Consegue evitar ali A saída pela linha lateral Segura Tenta olhar Deixa por dentro Recebendo o Murilo Tem o PV aberto Bola nele Cara a marcação Ele contra o Willian Amendoim Devolvendo para o Murilo Kevin experimenta de longe Espalma o goleiro Depois estava adiantado ali Não vale mais nada No rebote Estava adiantado O jogador do Paduano O Willian Carioca Mas a finalização do Kevin Foi venenosíssima Essa é aquela Sorato Que a gente já vai rever o lance No momento que a gente chega na parada técnica A gente olha Olha só Kevin Não chuta daí Kevin Não faça isso De repente ele bate E o goleirão O Luciano ali Tem que cair Uma bola venenosíssima É verdade Eu falava em um comentário anterior A respeito do repertório ofensivo do Paduano Com bolas paradas Com jogadas trabalhadas No desequilíbrio No um contra um Principalmente com o Joabinho Lá pelo lado direito E mostrou mais uma Mais uma Variação agora Com esse chute de fora do Kevin Então assim É uma equipe que Tem realmente uma Repertório ofensivo Variado Vamos ver se a gente consegue ouvir o Mauro Baia A gente conseguiu triangular E chegava A caminhada no projeto Sim Toda hora Se ele fizer um luz É mais fácil Tá ventando Mas a gente ouviu ali Ele pedindo pra triangular Um pouco né É Justamente o que eu falei No desequilíbrio No um contra um Ali com o Robinho Com o Joabinho Que ele tem pego ali No mano a mano Principalmente contra o Léo Silva Ali pelo lado direito Do ataque do Paduano Ele quer que alguém encoste Até pra fazer Ultrapassagem Do lado de cá Tem que fechar o Léo Do lado de cá O amendoim tem que fechar aqui O mecânico é muito espaçado Um do outro Não dá tempo da gente balançar Quando essa bola entrar no Kevin Ou o outro Pede por dentro Se o amendoim E o Léo Ajudar Não dá tempo Acontece o que aconteceu Agora Não é fechado Tá bom Você vendo aí né A reclamação Então no time do Bom César Que o time está muito espaçado Querendo fechar um pouco mais A gente vê aí O Lucas Rafael E o Inácio Com muito espaço Na cabeça diária É isso que eu Nos comentários eu disse Que a equipe do Bom Sucesso Se defende Praticamente Num 5, 2, 3 Então Tá faltando Jogadores Principalmente nessa linha de meio Pra ocupar melhor esse espaço Quando a bola estiver Do lado contrário Por exemplo A bola tá no lado direito De ataque Do paduano Porque ele falou Que o amendoim Tem que fechar O lado contrário E isso não tá acontecendo Por isso que essa bola Tá entrando ali Entre as linhas E o Kevin E o Kevin ali Tem sempre Obtido vantagem Nessa situação Tanto é que foi O próprio chute ali Foi nesse espaço Exatamente Aí você vendo Nessas belas imagens Aqui De Bangu Daqui a pouquinho A bola voltando a rolar Né gente Aqui na zona oeste Do Rio de Janeiro Um dia de sol forte Nesse último dia O sol voltando a brilhar Aqui no Rio de Janeiro A equipe Do Bom Sucesso Vindo de uma excelente Vitória contra o Campos A equipe do paduano Como a gente disse São dois empates Empatou contra a equipe Do Real do Cabo Araruama Na última partida Bom sucesso Que tem mais de 60 temporadas Disputadas na primeira divisão Do campeonato carioca Como a gente vinha dizendo É uma equipe Inclusive tem sete títulos Já da segunda divisão Mas que vive Uma fase muito ruim A gente viu O Alexandre Rodrigues Falando né A missão é colocar O time no local Onde ele nunca Deveria ter saído A gente tem Um time muito tradicional Aqui só Com uma equipe Mais recente Mais nova Tem sua tradição Também o paduano Mas que tem Um investimento novo Agora Que vive um cenário Diferente Né Pra Com essa parceria Com o exército Pra ir subindo Aos poucos Aí Talvez Mais rápido Do que se esperava Né Começa a temporada Na série C Pode terminar Na série B1 É verdade É verdade Mantendo esse planejamento Mantendo essa parceria As condições Que estão tendo De trabalho De trabalho Vai ser surpresa Ele já chegar É muito bom E conseguir o acesso Novamente esse ano A bola voltando a rolar A bola voltando a rolar São 21 minutos Desse primeiro tempo 0x0 Para Paduano E bom sucesso Esse daí é o PV Tentando passe por dentro Conseguindo fazer o domínio Jonathan Já passa pedindo a devolução PV Jonathan tentou fazer Essa devolução Mas acabou não passando Pela marcação Chegam ali os dois Para tentar fazer o desarme Consegue sair Jogando na equipe Do bom sucesso A arbitragem Pertinho do lance Está dando posse de bola Para a equipe do Paduano Que a bola saiu Pela linha lateral PV deixando um pouco Mais atrás Tem cruzamento Tudo O Felipe na área Buscando o Jogu Fica voando no ar E acaba indo embora Pela linha de fundo E tiro de meta Por isso é que Essa bola não quer cair Pois é Deu essa impressão Todo mundo olhando Para o alto E ninguém se posicionando Para cortar essa bola Também acho que o vento Atrapalhou um pouco Agora está ventando Bastante aqui Acho que segurou Essa bola E confundiu Todo mundo ali Um abraço Para o Fábio Carvalho Ligando com a gente Em Itaboraí Também para o Lucas Souza Camisa linda Essa do Trovão Azul Bonita mesmo Nessa camisa Da equipe do Paduano Luciano Deixar de lado Agora faz a ligação Direta lá Com o campo de ataque Esse daí É João Marcelo Começou no sub-20 do Bangu Jogando em casa Já disputou o campeonato Pernambucano Pelo Vitória De Tomocas Aqui no Rio Santa Cruz E Barra da Tijucas Alguns dos clubes Do João Marcelo Jobinho Fica com a bola Ganha na boa Deixando de lado Vai ter levantamento Na direção do William Carioca De cabeça Na direção do Kevin Vai na direção do Luciano Segura o goleiro Da equipe do Bom Sucesso Depois fica caindo o jogador Do Paduano Fica caindo o Jobinho E tem cartão amarelo Para o Wellington Júnior Cartão amarelo Para o camisa 11 Da equipe do Bom Sucesso Vamos caprichar no último terço De olho ali na situação do Jobinho Olha só A gente viu o que aconteceu ali Essa disputa Aí no detalhe da imagem Do nosso mestre das imagens Paulo Cardoso Pegando essa imagem aí Olha só Falta para cartão? Falta para cartão Era um ataque promissor Tanto é que ele deu a vantagem Que o Felipe Estava ali Ficou com a bola Mas cartão bem aplicado E aí a jogada Que o Mauro dizia Na parada técnica Alguém para chegar Próximo ali Ao Jobinho Para ajudar ele Nessa construção ofensiva aí Bem né Sempre buscando as melhores imagens De nosso Marcelo Lindão Hoje no EVS Na recuperação de imagens Pegando os melhores ângulos Para você Para você não perder nada Aqui na TV Alerja Cinco câmeras Mais as duas microcâmeras E aí no detalhe Olha só A imagem do momento Em que teve o cartão amarelo Para o Wellington Junior 24 minutos Primeiro tempo de jogo Só brilhando forte Aqui na zona oeste Do Rio de Janeiro Viu tanto né Em outubro né Vamos ver se novembro Aí já fica com mais cara De Rio de Janeiro né Pois é Trainha Outubro foram 26 dias de chuva Pô Parecia que ele estava Em Londres Pô A tentativa do lançamento Cumprido Buscando o Juan Henrique Lá na frente Consegue cortar E o pagoano É impedido William Carioca Já sobe a bandeira Não vale mais nada Impedimento marcado Olha só Detalhe o assistente Número dois O Vitor Rangel de Lima Pegando a irregularidade Vai sobrando O Jobinho Não ganha ali Do Inácio Velocidade Resultado Falta Falta Favarece a equipe O Pá do Ano O Inácio Que é aquele mesmo Iná Que a gente viu No Belford Roxo né Que O zagueiro né Que apareceu Até numa posição Um pouco diferente Olha só A gente vendo aí A falta marcada Dois Vai ter dois aí É amendoim Não não É amendoim O hélio A gente vendo aí Olha só Tivemos aí A apresentação De um cartão amarelo Não foi ali Foi pro jogador Não foi ali Pro Wellington Júnior né Que já tinha recebido Agora a Copa Amarela Daqui a pouco A gente confirma Direitinho Temos uma cobrança De falta Vai ter bola Levantada na área Perfeito Um cartão Pro número 7 O Inácio Vai ter bola Levantada na área Da equipe do Pá do Ano Ela vem viajando Forte na segunda trave Passa por todo mundo Vai embora Não alcançou por ali O Murilo É apenas tiro de meta Pra equipe Do bom sucesso Lançamento cumprido Buscando campo de ataque Sobe no alto Consegue afastar A recuperação Já da equipe do Pá do Ano Vai tendo controle Desse primeiro tempo Vai pro chão Felipe Falta marcada Falta cometida Pelo Lucas Rafael Vocês curtindo as emoções Do campeonato carioca Da série B2 Na tela da TV Alerj O Tibor do Pulvo Na tela da TV Alerj Aí o Renan Rocha Esse daí é o Vitor E começa tudo com o Lourenci Levanta a cabeça Tem a opção do PV Aberto pra esquerda Ele segura A gente vê no primeiro jogador Ali o Luan Henrique Na marcação E depois duas linhas ali Uma de cinco E uma de quatro Da equipe Do bom sucesso Na defesa PV vai pro cruzamento Tentando encontrar a área Bola afastada Ali de forma perigosa Mas consegue sair Jogando com ela O Lucas Rafael Já tentando puxar O contra-ataque Em velocidade Pra equipe do bom sucesso Só que o passe Pro Wellington Arruda Foi cumprido demais Estava atento O Renan Rocha Já tá com a bola De novo ali O capitão Da equipe do Pá do Ano Esse daí é PV Já mandou bola No travessão Numa cobrança De falta no jogo Aí o Jonathan Mais uma vez PV Invertendo pro Vitor Bola comprida Acompanha ali O Farnay Conseguiu ficar o Vitor Deixou pro Jobinho Vai experimentar Vai experimentar Daí não Preferiu carregar Agora vai ter o cruzamento Opa É pênalti É pênalti A bola pega no braço Do jogador do bom sucesso Na tentativa do Jobinho É pênalti Para o trovão azul Aqui em Moça Bonita Pênalti Pênalti O lado contrário Mais uma inversão De bola do PV Aqui muito boa Pegou o lado direito Já em progressão E a jogada Que o Mauro Pedia na parada técnica Alguém encostar ali Para fazer dois contra um Ou auxiliar aí o Jobinho Na construção ofensiva Acabou dando certo Vamos ver agora A cobrança aí E a gente falou tanto Do Renan Rocha E da lei do ex Vai ele para a cobrança Para fazer valer Essa lei do ex Autorizado O pé na direita Partiu Renan Rocha Bateu Gol Do Paduano Renan Rocha Abre o placar Olha a lei do ex aí Manda o coração Para a galera Aponta Para o banco Comemora O Renan Rocha O primeiro dele Na temporada Firme no alto Sem chances Para o Luciano A bola bate Na rede Sai do gol Firme Para o Renan Rocha Abre o placar Aqui em Moça Bonita Sai na frente O Paduano Renan Rocha Manda o coraçãozinho O Renan Rocha Faz a festa Renan Um para o Paduano Zero para o bom sucesso Sorato Eu acho que o gol A premia a equipe Que está melhor em campo Que tem buscado As melhores alternativas Ofensivas Está se impondo Diante do bom sucesso E é É merecidíssimo Esse gol aí Pois é Renan Rocha O gol Com sabor especial Contra o ex-time A tentativa da enfiada Do Kevin A bola foi cortada Vai insistir A equipe do Paduano E agora vamos ver Como é que o bom sucesso Se comporta Estava jogando Reativo no contra-ataque Vai ter que mudar A postura Sorato Então vai estar Eliminado do campeonato É verdade Acho que depois Da parada técnica Eles mudaram um pouquinho Voltaram Não fazem mais A linha de 5 Defensiva Eles passaram Por 4-1 Para 4-1 O número 8 O Inácio Que fazia o terceiro Zagueiro Agora vem para Primeiro volante E tenta ali Provoar mais A linha de meio Surtiu o efeito Até um certo momento Mas essa inversão De bola do PV Para a subida Do lateral Vitor Do Paduano Pegou O lado Esquerdo Da defesa do bom sucesso O vulnerável E o Jobinho Sempre no mano a mano Conseguiu Mais uma vantagem Conseguindo o pênalti Então acho que o gol Premia a equipe Melhor posicionada E a equipe Que constrói Com mais qualidade As jogadas ofensivas Lembrando que Com esse resultado O Paduano Já está classificado Vai ainda disputar Claro As primeiras colocações A vantagem do empate Mas já está classificado E a equipe do bom sucesso Não tem chance De chegar nas semifinais Fica ali a 4 pontos De distância das ondas Os times Podem somar mais pontos E com isso Está eliminado Portanto é um jogo Importantíssimo É um resultado Que vai definindo Um pouco o futuro Desses times No campeonato E agora a gente Tem uma falta marcada Qual foi a reação Aí em campo Marcela Depois do gol Da equipe do Paduano Daqui a pouco Marcela fala com a gente Aqui na nossa transmissão Temos aí uma falta marcada Possa de bola Para a equipe do bom sucesso Esse daí é o João Marcelo Entregando na frente Para o William Amendoim Corre ali junto A linha lateral Voltando com o João Marcelo O William Amendoim Tentou um toquezinho ali Rasteiro para trás A bola acabou sendo recuperada Pela equipe do Paduano Do time rumo A série B1 O Paduano está aí Se classificando para a semifinal Ficando a dois jogos Da série B1 Do campeonato carioca Com a melhor defesa Da competição E enquanto isso O passo foi errado É a melhor defesa Mas não pode dar esse mole Toque pelo alto Direto pela linha de fluxo Como eu estou falando A equipe do elogiando a defesa Fala que a melhor defesa E o Paduano Da esse mole Na saída de bola Só que a equipe do bom sucesso Não conseguiu aproveitar a chance Kaiser, você entrou em contato comigo anteriormente Perguntando qual foi a reação aqui no campo Depois do gol do Paduano O técnico Mauro Maia ficou irritado aqui O técnico Mauro Maia ficou irritado Porque o jogador não recebeu Segura aí Marcela Olha a bola dominada Vem o chute Mal desviado Tentou Amendoim Bateu no Henrique Que afasta em cima da linha A equipe do Paduano Manda pra fora Que mole o Renan Rocha Fez o gol Agora deu um mole danado Olha só Tem o chute O Murilo corta Depois tentou o Luan Em cima da linha Chegou de novo o Murilo Que mole Deu o Renan agora Entregou a bola nos pés Do Wellington Júnior Depois tentou o Luan E aí o Murilo Tava lá pra salvar a pátria E o Renan Rocha Pedindo desculpa Já falou Culpa minha Todo envergonhado Olha a cabeça do escanteio Solamente fechadinho E um toque na primeira trave Vai pela linha de fundo É novo escanteio Novo escanteio Pra equipe de bom sucesso Já já Marcela completa a informação Porque o Renan Rocha Quase derrubou todo mundo aqui Foram dois erros consecutivos Na saída de bola Uma Uma finalização Ruim Do Do Wellington Do Wellington E a outra Quase o gol Vamos ver Vamos ver agora Outro escanteio Vem bola levantada na área Ela vem fechadinha Tentativa do toque de cabeça Do Diego Pessanha Ela vai pela linha de fundo E tira de meta Marcelo Você estava dizendo Que o Mauro Maia Queria cartão amarelo No lance do pênalti É isso Kaiser Não Na verdade A comissão técnica Do Padoano Percebeu uma mudança tática Na defesa do Bom sucesso E aí logo após o gol O técnico Mauro Maia Ficou chateado aqui Chegou a reclamar Com o juiz Que não Não deu o cartão amarelo Aqui na Na outra jogada Perfeito Você consegue perceber Essa mudança Na equipe do Bom sucesso Sorato? É foi o que eu Que eu falei Eles começaram o jogo Fazendo uma linha Defensiva de 5 E agora eles mudam um pouco Faz a linha A linha defensiva de 4 E uma linha de 1 Com o número 8 Entre as linhas Fazendo 4-1 4-1 Acho que povoou Mais o meio campo Aquela situação Dos médios Do Padoano Com maior liberdade Agora não está acontecendo mais Devido a essa mudança Mas realmente houve Essa mudança sim Enquanto isso a bola Vai ficando ali Com o Léo Silva O William Carioca Cuido para tomar essa bola João Marcelo Tocando a bola Pela linha lateral É a revessoa no alto Favorece a equipe Do Padoano Abraço aqui para a galera No youtube.com Barra Lerje TV O Kleber Monteiro Está aqui com a gente Também O A Glaucia Rodrigues Esse é o Iná Está aqui com a gente A galera ligada Na TV Alerte Ligada no youtube Também no canal 12 Da net No 10.2 O HF Em todo o estado Do Rio de Janeiro Da galera ligada Em Padoano E bom sucesso Alain Rocha Destina essa bola Para o Vitor Pé de bola Por dentro O Kevin Com os dois braços Abertos Preferiu fazer a tabela Ali o Vitor Vem avançando bem Com o Perigo Abaixo para cortar A zaga Do bom sucesso Depois tem falta Contra a equipe Do Padoano Vocês curtindo A nossa transmissão Ao vivo Estamos aqui Moça Bonita E o Daniel Kaiser Ao lado do Sorato Com a Marcela Buzelin Em campo Com todas as informações Por enquanto Um para o Padoano Zero para o bom sucesso Resultado que vai Classificando o Padoano Para as semifinais Da série B2 Do campeonato carioca Campeão da série C Em cima do Búzios Depois de passar Pelo Império Serrano Na semifinal Uma campanha Também impecável Com a melhor defesa Superou também O melhor ataque Do Belfor Rocha No caso não enfrentou O Belfor Rocha No mata-mata Mas superou Na fase Classificatória Foi a única derrota Do Belfor Rocha Na competição E a equipe do Padoano Mostrando a sua força Pode ser aí Não tem ninguém Não tem jogo Não tem jogo Esse daí Esse daí é o experiente William Amendoim Lucas Rafael O William Amendoim Lançamento cumprido Lançamento cumprido Buscando campo de ataque Ali o goleiro Luciano A bola é recuperada Pode ser uma boa chance Tem bola levantada Tem bola levantada na área Tá posicionado Farney Vai jogar ali no meio da confusão Dois homens na barreira do Padoano Todo mundo ali na entrada da pequena área Eu já tô de olho nos dois Os dois jogadores da barreira Vem bola levantada na área Vem Farney Perla canhota na bola Ih Não colaborou né Mandou lá longe Mandou lá Quase cair na praça Quase cair na linha do trem Que é depois da praça né Do ramal de Santa Cruz Da Supervia Não colaborou Nosso Farney Criou toda a expectativa Não colaborou Não pode né Tem que acertar o gol Pelo menos Vai bater no gol dali Muito próximo né Era mais com o que tá em jogo né Pois é Pois é Atrás no placar Uma falta em cima da linha lateral da área Dois homens na barreira Tinha bastante ângulo né Bateu muito mal É Não pegou legal nessa aí O nosso gloriosíssimo Farney Ele que tem passagens pelo Queimados Pelo Nova Cidade E também pelo Gonçalense Jogador de 32 anos Troca passes lá atrás A equipe do Padoano Tentando sair com o Lourense Aí o técnico Mauro Maia Tentou pressionar ali o William Carioca Nem se voltou com o goleiro Lucão Um pro Padoano Zero pro Bom Sucesso Já vamos passando na marca dos 41 minutos Desse primeiro tempo Renan Rocha Acompanhado ali pelo William Carioca Perdão Pelo Luan Henrique Passa a frente Vem com o perigo do Padoano Fura elevação Subiu a bandeira Subiu a bandeira Não vale mais nada Impedimento marcado No ataque do Padoano Solzinho brilhando forte aqui Em Moça Bonita Vocês curtindo as emoções Da Carioca da Série B2 Na TV Alerje Já já vem aí O mata-mata Das competições Lembrando que os dois primeiros colocados Tem a vantagem do empate no agregado E aí olha só O sol brilhando forte aqui Aqui tá a gente Você viu a gente aí De relance aqui na nossa cabine Tentando sair João Marcelo Deixando por dentro Pode ter uma boa chance Equipe do bom sucesso Lucas Rafael Chamando o William Amendoim Evita a saída Mas não vai evitar A perda da posse de bola Chegou bem ali o Lourense Fez a proteção Fez aquele cerco Deixou a bola sair pela linha de fundo Em tiro de meta Vem aí o Lucão Pra cobrança do tiro de meta Todas as emoções Da série B2 Do Campeonato Carioca Galera Segue participando No youtube.com Barra Alerje TV Você pode mandar sua mensagem também Que a gente lê por aqui Igual o canal do D8 O nosso Daniel Guimarães Tá com a gente aqui Um abraço pra ele Também comendo os jogos pra gente Um abraço pra ele Pro Renato Azevedo Pro Djalma Beltrame Também pra toda a nossa equipe De retaguarda lá No Palácio Tiradentes Com a Neida Com toda a nossa galera por lá Sai! Sai! Tentando fazer o giro por ali João Marcelo Impressionado pelo Camisa número 18 O William Carioca De um lado a gente tem o William Carioca Do outro lado a gente tem o William Amendoim Fica aí Murilo Vai aí Murilo Fica aí Murilo Bola na direção do João Marcelo Ajeitando de peito Trocando passes Chegou o Kevin Num bom desarme Ficando com ela o Jonathan Aliás o William Carioca Devolvendo pro Kevin Tenta passar ali no meio de dois Ficou complicado O William Carioca tenta salvar E ela fica com o Kevin Jabe lá do outro lado Vem chegando com o perigo O Jonathan E entregou pro Vitor Bola rasteira Felipe tentou duas vezes Tenta salvar o lance Mas a bola fica com o Léo Silva Acabou escorregando Não conseguiu finalizar o Felipe Teve uma grande chance Depois recebeu ali um abraço do Luciano Do goleiro da equipe do Bom Sucesso Mas que chance teve ali A equipe do Paduano De ampliar a Sorato É verdade Todas as vezes que houve essa inversão Da bola da esquerda pra direita O Paduano levou perigo Numa pegando o Joabinho De mano a mano Agora eles trocaram de lado um pouco O Jonathan tá lá do lado direito O Joabinho aquele lado esquerdo Na outra Numa das inversões Conseguiu o pênalti E agora um lance perigosíssimo ali Que o Kevin Quase que senta na bola Passou um pouquinho Da bola deu aquele desespero Mas não teve como recuperar Mas uma excelente jogada Lutou até o fim pelo lance Mas não teve jeito Reta final de primeiro tempo Já já você vai ter toda a análise do Sorato Os melhores momentos desse primeiro tempo Aqui em Moça Bonita E tudo de por enquanto Um para o Paduano Zero para o Bom Sucesso Esse daí é o zagueiro Diogo Peçanha Voltando com o goleiro Luciano Lançamento do Léo Silva Já buscando ao ataque O Wellington Júnior Explorando ali a marcação A bola sai pela linha lateral E o Renato Manual favorece A equipe do Bom Sucesso Você viu ali agora há pouco O juiz apontando Mais dois minutos Vamos até 47 E agora sobe a placa aqui Também Moça Bonita A bola vai saindo pela linha lateral Tem mais um arremesso manual A equipe do Bom Sucesso Deixando a bola um pouco mais atrás Recebendo mais uma vez por ali o Luan Tenta ser desvencilhada a marcação Tem o Wellington Júnior dentro da área Só que aí o Luan já está indo para o lado errado Aí foi derrubado com falta Falta que favorece a equipe do Bom Sucesso Melhorou o Bom Sucesso depois do gol do Paduano Sorato? Melhorou um pouco que o Paduano deixa o Bom Sucesso mais com a bola agora Abaixou um pouco as linhas Mas o Bom Sucesso tem muita dificuldade em construir na construção ofensiva Então assim, muitos erros Esbarra nessa marcação forte que o Paduano faz agora E só está restando essa bola alta na área Tem bola levantada, acaba passando ali pelo primeiro jogador Vai ter briga ali do Wellington Júnior Acaba sendo desarmado Agora tem chance do contra-ataque em velocidade o Paduano Jobinho deixando para o Kevin Já dispara o Jobinho E dispara também o William Carioca Recebeu o Jobinho O William Carioca vem pela área Acabou perdendo tempo Mas ganhou, jogou para o William Que estava mais atrás Vai correr para chegar nela ainda o PV Recebeu, olha para a área Preferiu rolar um pouquinho mais atrás Para o Murilo, ele bate rasteiro A bola foi interceptada Vai ter mais uma chance ainda o Paduano Que chance teve agora há pouco O William Carioca estava um pouco atrás da bola E aí o Murilo tentou explorar o bloqueio ali para ganhar um escanteio Acabou mandando a bola direto pela linha de fundo Em tiro de meta Olha só que jogada, hein O cruzamento Olha o William Carioca ali na entrada da área A bola vem um pouco à frente Com gol aberto Se ele consegue chegar nessa bola Estava 2 a 0 A gente estava gritando gol agora, Sorato É verdade, mas o William se posicionou errado Ele ficou atrás do zagueiro Ele tinha que ir mais para a esquerda Onde a bola realmente passou, né Ali que era o posicionamento correto dele Estava bem na direção do zagueiro A bola não ia passar ali nunca, né E o Jobinho fez certinho a jogada Vai sair jogando aí o Gabriel Arruda Vai trocar, vai trocar Deixando a bola por dentro Tentando se desvencilar ali da marcação João Marcelo Tem opção ali do William Amendoim Bola nele Dominou o Amendoim Deixando para o Wellington Júnior Tenta fazer o giro Encosta na frente Tem briga pela posse de bola De novo o João Marcelo Já passamos os 47 ali Prometidos pelo árbitro, né Já temos um pouquinho mais Já estamos aí com 48 minutos Desse primeiro tempo Tenta fazer o giro por ali Tenta se desvencilhar da marcação Ina Voltando lá para o goleiro Luciano E agora sim A pita o árbitro Alan Trindade da Silva Fim de papo nesse primeiro tempo Um para o Paduano Gol de Renan Rocha Zero para a equipe do Bom Sucesso